Cresce assustadoramente o número de acidentes envolvendo motoqueiros nas rodovias que cortam o estado do Piauí. A Polícia Rodoviária Federal fez o levantamento em 2020 e o relatório assusta. Superintendente, preocupante, né? A maioria sem capacete, acidentes que provocam mortes, deixam pessoas inválidas, é complicado. Exatamente. É um equipamento extremamente essencial, o capacete. Ele resguarda a vida dos ocupantes da moto e também evita acidentes graves, caso ele venha a sofrer quedas. Se nós levarmos em consideração todas as abordagens que nós realizamos a motocicletas no ano passado, metade dos abordados não estavam usando o capacete, seja o condutor, seja o passageiro. Mais de 19 mil pessoas foram abordadas? Mais, foram praticamente 40 mil pessoas abordadas com motocicletas, conduzindo motocicletas. Dessas 40 mil, quase 20 mil foram autuadas por não estarem usando o capacete, seja o condutor, seja o passageiro da motocicleta. É importante ressaltar que, conforme estudos internacionais, uma pessoa que esteja transitando de motocicleta e vem a sofrer um acidente, o capacete reduz em 40% o número de mortes. O risco, né? Reduz em 40% o risco de morte daquele condutor ou do passageiro de motocicleta e reduz em 70% a possibilidade dele sofrer lesões graves. Por quê? Quando se cai numa motocicleta, devido ao seu movimento pendular da cabeça, é muito comum, ou é praticamente certo, a pessoa tacar a cabeça no chão, na calçada ou qualquer outro objeto. Isso ocasionando lesões graves na pessoa, seja no condutor ou no passageiro. Então, é um equipamento essencial para salvaguardar a vida ou para evitar que aquele acidente se transforme em um acidente grave e ocasione lesões graves naquela pessoa. Presidente, a Polícia Rodoviária está intensificando essas operações. Isso vai continuar durante todo o ano de 2021? Sim, a fiscalização vai continuar intensa. É lógico que em alguns períodos nós realizamos algumas ações reforçando o nosso policiamento com a compra da folga do policial ou com o deslocamento de policiais do serviço burocrático para atividade operacional, como é o caso. Nós, nesse momento, estamos em plena ação da Operação Vida Protega, onde no latim significa, no português, protegendo vidas. Também iremos reforçar esse policiamento durante a Operação Semana Santa, um reforço a mais nessa fiscalização, mas essa fiscalização será contínua durante todo o ano de 2021.